FIRIRE 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 que revolucion a forrestes o viu matem OLIES FIRIRE 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 Leve-lhe, levo-de-lhe Daí o levo Que tem o levedo a tonelha é brice Que eu recebo lá tuja maté Leve-lhe, levo-de-lhe Daí o levo-de-lhe Leve-lhe, levo-de-lhe Leve-lhe, levo-de-lhe Não é hora de ouvir 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 Que tem uma lévedo, né? Olha-se Que é a vó, não precisa sofrer-se, viu, Mateus? Aê, 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 aê! Jesus que deve ter me encerrado sobre vocês Agora, onde que elas me encerraram lá? Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Est-ce que estamos prontos para receber vocês? Est-ce que estamos prontos para dar a melhor para o combate? Aê, 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 aê! Eu plongei a todos os obstáculos, meu Deus Face à adoração No nome de Jesus Cristo de Nazareth Que a igreja a manchou, meu Deus Que a igreja a vive, meu Deus Que a igreja a naia, meu Deus, meu Deus Aláluia Eu declaro que a tempestade que éclatou E a tempestade espiritual Com o sangro de Jesus Cristo E a tempestade que éclatou, meu Deus E a tempestade que éclatou, meu Deus O nome de Jesus Cristo de Nazareth E a tempestade que éclatou Que péte na vida criante Que péte na vida líder Ouai, 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 ouai Jesus Cristo, e a igreja a manchou, meu Deus A manchou, meu Deus A manchou, meu Deus Seja bem-vindo! Seja bem-vindo hoje! Vive a glória! Vive o oxido! Vive a poder de Deus! Vive a trinidade hoje! Que o rei da glória faça a nossa! O Espí moi d'or, que não resiste! O rei da roi é lá! Le Seigneur des Seigneurs Il é lá La Dio Imole é lá Le Lyon de la Tribu de Chida Église a leve meu bobe ni bojie Jesus Cristo non sonne lá Il non sonne lá Mateo Põe oe Jesus Cristo Que feva e eu non sonne lá Esprit de membre Métone é lá Le Roi de Roi é lá La Dio Imole é lá Esprit de Ziquita de membre Métone é lá Mais frappem eu Légrise frappem eu Frappem eu Esprit de mon don É lá É lá É lá Crédez Roi de Gloire Façou notre é lá É lá Ô nom de Jesus É lá Esprit de membre É lá É lá Esprit de Jezabel É lá Marie de Nuit Femme de Nuit É lá Crédez Roi de Gloire Façou notre é lá Crédez Roi de Gloire Façou notre é Que Jézú Que rentre nos vio Que rentre nos vio Mátéan Que metta É Soie transformé De la renouvellement De l'esprit Waite Façou notre éle Est現 Vem, 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 vem! Vem, gente! Vem, Senhor! Vem! 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 Vem, Senhor! Vem! Vem, Senhor! Oh, não! Ch... Ch... Vem, gente! Que todos voient que seus 입s a perdo ou Matthias! Vem, vem, Vem! Vem para entrar, LetremCuidu! Em nome do Jesus de Nazarete Vem! Vem, gente! Vem, Jesus! Se é assim eu não te conheço a baixinha, eu não te conheço a baixinha, eu não te conheço e eu não me conheço. Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! Oh! Glória! Glória! Amém! 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 Amém 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 Que Deus nos eis Mestre e a matéria Que Deus nos eis A bestia Ou na presença de Deus Ou Aie 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 Au nome de Jesus Au nome de Jesus On nos dix creu yeshua Oh yes Amém 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 Mangem au Dieu l'église Sous se metta la matéria Sous se l Deklara souvio que Deus nos eis Amém a gente não tem muita atmosfera! Oh, não desce, Jesus, que não está na sara! Que atmosfera a mudançado a matéria! Oh, não desce, Jesus! Oh, não desce! Oh, amém! Glória! Glória! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Oh, não desce! Levemos os dores! O que vocês vão votar? O que vocês vão votar? O que vocês vão votar? Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Amém, amém 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 Você é bondiê Você é bondiê Ué, atoé, ué, atoé 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 Est-ce qu'on voulut déclarer ça? Ué, atoé Ué, atoé Ké ouïa, ouais, amen Ké ouïa Si Jésus parle de Kéton Ké ouïa Ué, atoé Ké ouïa 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 Travessando a igreja 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 Obrigado.